Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós vamos falar sobre marketing de relacionamento com a Bruna Araújo. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Luiz. Obrigada pelo convite. Bruna, nós vamos falar hoje, é um assunto bastante interessante, cada vez mais comentado. A gente vê muitas pessoas já utilizando do marketing de relacionamento, que nada mais é do marketing multinível e que tem muita gente tanto ganhando dinheiro como também fracassando. Então a gente hoje vai ter uma ideia do que, como funciona, o porquê que as coisas dão certo e porquê que também dão errado. E eu queria saber de você, inicialmente, como que você começou com esse marketing, como que surgiu a ideia de você partir para essa área. Bom, Luiz, eu me formei na área de saúde, eu fiz naturologia, depois eu me especializei em psicosomática, que são as questões emocionais da doença. Montei meu consultório, mas logo na sequência acabei engravidando. Foi uma surpresa maravilhosa, mas inesperada, né? E parei, fechei meu consultório, com o tempo, a vida foi me levando para outras áreas de atuação e eu conheci a área de eventos, né? Precisei fazer uma festa de 80 anos para minha avó e aí eu vi que tinha mercado aqui na cidade, na região toda. Comecei a me especializar, fiz cursos e montei uma empresa. Fiquei sete anos fazendo eventos e foi um momento maravilhoso. Eu achei até que eu era uma pessoa que tinha sucesso, né? Mas um dia meu filho olhou com aquele olhar bem profundo para mim e mostrou que eu era uma mãe bastante ausente. E meu mundo caiu, né? Assim, o chão abriu e eu comecei a perceber o quanto ausente realmente eu era, não só para o meu filho, como meu marido, minha família, né? E aí eu comecei a questionar e rever alguns conceitos e percebi que eu não tinha, não era uma mulher de sucesso, eu não tinha sucesso. Porque sucesso não é ter só um retorno financeiro. Sucesso é você ter tempo para aproveitar esse dinheiro, tempo para você ter com você mesmo, com a sua família, poder ter a escolha. Eu não tinha escolha, né? O meu trabalho girava em cima da minha presença. Então, eu fechei a empresa, fui, eu engravidei, fui cuidar da minha filha, né? Que está com dois anos e meio hoje. E quando ela estava com um ano e meio, eu comecei a pesquisar alguma forma de empreender. Fui atrás de algumas feiras de franquias. E tudo que eu gostava gerava, assim, ia ter que me dedicar muitas horas, né? Da mesma forma que os eventos. Então, eu ia ter que trabalhar no final de semana, à noite. Então, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, né? Então, eu queria estar com a minha família, eu queria ter tempo para mim, né? Ter tempo para a maternidade, para o meu marido. Então, eu não sabia como que ia ser esse formato de trabalho. Até que uma pessoa, uma empresária daqui de Jaú, me convidou e me apresentou um plano novo de negócio. A princípio, eu achei que não tinha nada a ver comigo. E tive realmente, assim, assumo a minha ignorância, não conhecia essa área. E tive uma visão muito simplória desse segmento. E fui estudar. E estou estudando até hoje, estou me apaixonando a cada dia. Hoje, estou há um ano, é muito pouco, muito recente. Mas, assim, com muita intensidade. Estou muito feliz, muito satisfeita. E posso contribuir com a vida dos meus filhos, né? Concilio maternidade, vida social, dinheiro e a carreira. Que bom, né? Eu acho que é assim mesmo, né? Que a gente, na verdade, acaba na profissão, né? Tendo vários conhecimentos. Como você falou, era da área de saúde, né? Utilizou, foi mãe, né? É mãe, né? No momento, você engravidou. E as coisas vão tornando e vão levando a gente para uma vida, às vezes, diferente daquilo que a gente imaginou no começo. Sim. E esse marketing é bastante interessante, porque eu sei que, quando eu estudei algum tempo atrás, administração, a gente falava marketing de relacionamento, que era fazer, na verdade, ter uma grande, vamos dizer, contato, né? Uma carteira de pessoas, bastante contato, cada vez maior, para que a gente pudesse, então, ter pessoas que adquirissem nossos produtos e que fossem fiéis, né? E aí, no Brasil, pelo menos, mais recentemente, surgiu o marketing multinível. Eu sei que até nos Estados Unidos, existe há um bom tempo, né? Sim. E aí, o que que acontece? A gente, com o marketing multinível, a gente percebeu que a gente consegue já uma fórmula já pronta, né? Que você precisa treinar, conhecer a empresa, para você, então, desenvolver aquilo lá. E aí, você, no caso, né? Quando você começou o marketing multinível, como é que é a empresa, como é os produtos, como é que você vai conhecer isso para começar a trabalhar? Bom, só vou explicar um pouquinho o que é o marketing multinível, porque não faz parte da nossa cultura, né? Não faz parte da cultura brasileira o marketing multinível, é muito recente. Apesar de estarmos hoje vivendo uma quinta onda, que a gente chama, que é um quinto momento de maturidade do marketing multinível aqui no Brasil. Mas ele tem mais de 70 anos, né? Então, assim, países como você falou, Estados Unidos, Japão, Alemanha, que são países de grande potência econômica, e o Japão super conservadora, mas uma grande potência, nós já temos há mais tempo e já faz parte da cultura desses países. As pessoas já lidam com o marketing multinível com uma maior familiaridade. Nós, brasileiros, não conhecemos, né? Então, como eu disse para você, eu não conhecia, achei que eu sabia, mas era uma ignorância muito grande da minha parte. Eu só achava algumas coisas, né? Então, eu não fui atrás de opinião de ninguém, eu fui atrás de informação. Então, o marketing multinível é uma companhia que oferece uma oportunidade para o próprio consumidor pagar mais barato pelos produtos que ele já consome. Então, é uma grande vantagem para a empresa, porque ele fideliza o seu consumidor. Só que se o consumidor compartilha a experiência de um produto com um amigo, porque nós fazemos isso, né? A gente vai num restaurante, a gente indica para um amigo, fala, olha, ele come aquele prato que é sensacional. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente comenta. É o que, na verdade, é o mais resultado mesmo, né? Exatamente. Então, a companhia paga pelos nossos contatos, né? Pelos nossos relacionamentos. Então, ele paga pelo nosso boca a boca. Então, a gente já faz isso, só que a gente não é remunerado. Então, eu indico um restaurante, mas eu nunca ganhei uma comissão por ter indicado para um amigo um restaurante. Mas o marketing multinível paga. Então, você gerou um novo mercado para essa companhia, você trouxe um novo consumidor. Então, foi trabalho seu. Então, você vai ser remunerado por isso. Ela vai deixar, a empresa vai deixar de abrir lojas físicas, vai ter tributações, né? Trabalhistas, né? Encargos. Ela deixa de investir tudo isso e paga em comissionamento. Então, não é um milagre, né? Não é porque a empresa é maravilhosa. É porque ela vê isso de uma forma que dá um retorno, né? Um lucro muito grande. Porque ela não tem nenhum funcionário falando do seu próprio negócio. Ela tem um consumidor que vai fidelizar. Então, é uma maneira muito inteligente para a empresa e muito inteligente para alguém que quer empreender, né? Perfeito. E, com certeza, essa empresa também, vamos dizer, prepara, né? Vocês. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou entrar nisso porque eu não sei. ou não tenho jeito para isso, né? E eu sei que lá vocês têm um treinamento bastante intensivo, frequente, contínuo. E como é que funciona isso? Bom. Luiz, a gente... Pra você, pra você ser engenheiro, você se preparou muitos anos, né? Eu, na minha formação, fiz faculdade, fiz especializações, como você. E precisa de tempo e dedicação, né? Então, ninguém nasce empreendedor. Então, você também precisa ter conhecimento para isso, né? Existem todos os programas de treinamento para quem quer realmente se especializar, quem quer aprofundar em conhecimentos. É super importante, né? Para ter sucesso. E as empresas, as companhias que oferecem esse plano de parceria com a pessoa física, ela oferece várias formas de aprendizado, né? Não só a própria empresa divulga e produz vídeos e cursos, quanto também tem indicações de especialistas, de livros, de cursos que não são ligados a nenhuma companhia, mas vários especialistas, líderes que fazem isso de uma forma paralela. E a gente tem que abraçar. Se a gente quer fazer algo diferente, a gente tem que tomar, né? Quer resultados diferentes, a gente tem que tomar atitudes diferentes. Tem que realmente se aprofundar. Então, existem muitos cursos no Brasil e no mundo. Hoje, o Brasil é o foco dos grandes líderes internacionais, porque nós estamos num grande momento do marketing multinível. O maior especialista do mundo é o Eric Wurry. Ele veio para o Brasil o ano passado pela primeira vez. Nós éramos em 4 mil empreendedores, aprendendo 20 horas ali, muito focados. E no mesmo evento, ele já vendeu o curso do ano seguinte, que vai ser agora em agosto, 5 mil convites. Então, assim, nós estamos esperando para esse evento 20 mil pessoas. Então, é um crescimento muito grande. E ele falou, não saia mais do Brasil, porque o Brasil agora é o foco do marketing multinível internacional. O grande mercado do mundo, né? Do mundo. Porque realmente a classe, vamos dizer, mais pobre, ela ergueu, né? A classe média enxô, tá maior, né? E eu acho que mais gente tem poder aquisitivo de aquisição, né? E aí, com certeza, o mercado aumenta. Isso o mundo inteiro enxerga e vê o Brasil como um grande potencial. Exatamente. E, então, por aí, a gente percebe, então, que a empresa, além de ela ter, então, os produtos que, com certeza, ela, através de um marketing de, vamos dizer, de probabilidade de consumo, né? Daqueles produtos que ela procura ter para passar para o consumidor, que ela não é qualquer produto, é um produto já estudado e visto que existe um mercado para aquilo. Ela, então, nesses treinamentos, você acaba conhecendo a empresa também, o porquê que a empresa trabalha dessa forma e também conhecendo os produtos, né? Porque existem vários marketings de rede já no Brasil, né? Em vários ramos, né? Como alimentação saudável, produtos diversos, né? De casa, existe também de viagens, né? Então, o que você diz, assim, desses treinamentos em relação a isso? A todo esse trabalho que tem da empresa dar o suporte por trás para você poder, com tranquilidade, né? Claro que você tem o comprometimento. Sim, sem dúvida. E aí, como é que funciona isso? Bom, os treinamentos que as empresas oferecem são muito focados para o segmento que elas vão atuar, né? Então, eu digo assim, que nós temos que saber absolutamente tudo sobre uma empresa, né? A idoneidade, a história, quem está por trás dessa empresa e tudo mais, para que você passe conhecimento. Porque ninguém quer empreender com quem está de iniciante, né? Você pode iniciar, mas você tem conteúdos, você tem muita informação, as pessoas se interessam em empreender com você, né? Então, as empresas dão todo um suporte para isso. Tem algumas, elas chamam de universidades de marketing multinível. Então, várias empresas têm isso. A maioria delas, as mais comprometidas, tem um investimento altíssimo nesse setor, né? De treinamentos e estudos. Mas eu falo que a gente não pode se alimentar, né? Beber de uma fonte só. Então, eu não me alimento só das empresas que eu me associei, mas sim de outros autores, né? E para aprender não só a habilidade da venda, porque eu, Bruno, eu particularmente não foco em venda. Mas existe a possibilidade de ganhos a curto prazo com a venda e retornos interessantes. Os produtos voltados do marketing multinível, geralmente são produtos de ponta, né? De tecnologias altíssimas. Então, nanotecnologia, anti-aging, são produtos diferenciados que se tem no mercado tradicional. Então, a gente tem que estudar, realmente, todos esses produtos. Mas não ficar só focado em técnicas de venda, e sim técnicas de desenvolvimento pessoal. Que isso, para mim, é o que não tem preço. Que é o que me fez todo sentido trabalhar com o marketing multinível, desenvolvimento pessoal. Então, existem muitos treinamentos focados nisso, né? Para você saber lidar com crenças limitadoras, você saber lidar com as suas crenças potencializadoras, né? Com as suas dificuldades, quais são elas? Se conhecer realmente, se avaliar, né? A cada ação, a cada apresentação de plano, a cada contato com o cliente. Para um tempo, eu paro um tempo e reflito o que eu fiz de bom, o que eu não fiz tão bom assim, onde aprimorar, e sempre procurar os grandes líderes. Eu faço isso, então eu tenho mentorias com líderes internacionais. Então, eu falo assim, olha, eu estou fazendo dessa forma, o que você acha? E eles escutam e me orientam. Então, tem que buscar pessoas, né? Como a PNL fala, a Programação Neurolinguística fala que a gente tem que modelar. Nós temos que ir atrás de um modelo e faça, não invente a roda, né? Faça como alguém que está tendo sucesso, que está tendo resultados e está fazendo. Então, eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito, tenho pessoas que eu sigo como orientadores, mentores, né? Que é um termo muito usado no marketing multinível e me espelho. Então, se essa pessoa tem o mesmo sistema que eu, tem os mesmos produtos que eu, tem os mesmos treinamentos que eu, e conseguem esse resultado, por que eu não vou conseguir? Né? Então, é modelar as pessoas que atingiram o que você quer atingir, né? Que bom, eu acho que é muito bom mesmo para a vida toda, né? Sim. Você, como você falou, são treinamentos para você ter uma autoconfiança, né? De você acreditar em você mesmo e saber que muitos limites que você impõe em você mesmo, às vezes são algumas crenças que você adquire na infância, isso e aquilo que você não vai conseguir, e não é assim. Você consegue quebrar esses limites e seguir numa vida diferente, com certeza com muito mais próspera, né? Quebrando contatos, eu sei de pessoas que eram tímidas, que tinham dificuldade até de relacionamento pessoal, e que trabalhando nessa área conseguem gerar com uma certa facilidade, né? Uma outra forma de vida, começar a participar de mais eventos, de mais comunidades, né? Com mais, por exemplo, fazendo cursos, isso e aquilo, onde você vai aumentando a sua rede de relacionamento e que, consequentemente, aumenta a sua facilidade, né? Para fazer o negócio em si. Nós terminamos o primeiro bloco já e daqui a pouco nós vamos voltar para falar muito mais sobre esse assunto. Nós vamos falar principalmente sobre esse comprometimento, né? E sempre acompanhado da ética profissional, né? Da honestidade, porque sempre atrás dessa empresa, junto com essa empresa, no caso, você precisa ter todo um comportamento de ética. E daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre isso. Até mais! TigoCell Celulares TigoCell tem a solução Assistência técnica especializada E tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular Se o seu celular der defeito, procure a TigoCell Celulares Na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú Telefone 3626 2130 Campus Prado Projetos e Construções Oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra Garantindo qualidade e reduzindo custos na execução E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna Evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura Em Jaú Rua Edgar Ferraz 259, no centro Telefone 3602 3050 E aí, tá afim de dar aquele trato no seu automóvel? Então vá até o Gela Avacar O Gela Avacar faz lavagens simples, lavagens completas, enceramento, polimento manual e cristalização Além de um exclusivo leva e traz para sua maior tranquilidade Rua Quintino Bocaiuva 35, no centro Ligue 99661-1883 Ou 99732-3956 E fale com Jefferson ou Noel E deixe o seu carro com quem vai cuidar dele com carinho, como ele merece Bar do Português Conhece o melhor happy hour da cidade Convide os amigos e passe horas agradáveis Em um ambiente descontraído e com o melhor show O Shop Brama E aquelas porções deliciosas Então, o que você está esperando? Bar do Português Avenida Dudu Ferraz 551 Telefones para contato 99611-4747 Ou 99745-0654 Acesse www.bardoportugues.com.br Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos Hoje falando sobre marketing de relacionamento Uma forma inteligente de você empreender E com a Bruna Araújo Bruna, como nós estávamos falando Eu acho que é importante dizer também Desse lado da ética, da honestidade E da transparência que hoje é passado Para as pessoas Para novos empreendedores Que estão aí colaborando também Com toda essa rede de marketing Porque a gente sabe Que anos atrás Muitas vezes, como no Brasil Era uma coisa nova Passou-se uma ideia, às vezes, diferente E muita gente fracassou por isso Então, hoje, já tem maior consciência De como desenvolver esse marketing E a gente sabe da honestidade Da ética No sentido de ter essa transparência mesmo Deixar tudo muito claro E de mostrar que é importante Repassar isso Ser uma empresa Que vai ter essa tranquilidade E vai passar para todos E o que você fala sobre isso? Bom, Luiz Essa é uma pergunta muito importante Para o nosso segmento Por eu ter falado para vocês Sobre a ignorância A gente ignorar mesmo os fatos Do que é De como funciona E tudo mais As pessoas confundem muito Com uma pirâmide financeira Então, isso é um crime As pirâmides são um crime O Ministério Público cai em cima O Brasil sempre foi um foco muito grande Das pirâmides Que geralmente são Vem de fora De outros países para cá Mas existe uma grande diferença Entre marketing multinível Marketing de relacionamento Com a pirâmide financeira A pirâmide financeira funcionava Mais ou menos assim As pessoas se reuniam Investiam valores altos Convidavam pessoas Cada convidado retornava um valor Para essa pessoa que investia Então, as pessoas que convidaram primeiro Iam ganhando muito dinheiro As pessoas do meio Mais ou menos Acabavam tendo tanto prejuízo E quem chegava depois Quebrava-se realmente Muita gente perdeu dinheiro Eu tenho certeza que Várias pessoas que vão te ouvir aqui Tem algum familiar Ou algum amigo Que caiu no golpe da pirâmide Porque não tinha produto também Era o dinheiro pelo dinheiro Você depositava E as pessoas que você conseguia Vamos dizer Para estar na rede Depositavam para você E era dinheiro Dinheiro sem ter o produto Ou seja Um valor agregado Em algo De bem Isso Não tinha um propósito E hoje Hoje nós temos Associação Brasileira E Associação Internacional De Empresas de Venda Direta Que regulam esse setor Então Sempre que alguém Ou alguma pessoa Que esteja interessada Em empreender Com Marketing Multinível É interessante que entre Nos dois Sites Da BVD Ou da Associação Internacional Às vezes uma empresa americana Ou de fora Ainda não se instalou no Brasil Mas ela é associada A Internacional Ela tem essa confiabilidade Que tem Essa regulamentação Faz parte dessa associação Então A diferença A grande diferença Entre Marketing Multinível E Pirâmide É que para ser Marketing Multinível 70% Do valor investido Para fazer Essa associação Esse cadastramento Com essa empresa Tem que vir em produtos Tem que vir em produtos Então isso é o que Determina E nós pagamos impostos Também Tudo certinho Toda empresa pede PIS e tudo mais Isso também ajuda A regulamentar E de forma Simplista Vamos dizer assim Que eu Acho um curioso Claro Eu percebo Que o Marketing Multinível Ele também Ele repassa Vamos dizer assim Numa No Marketing Convencional As empresas Elas Gastam em publicidade Muitas vezes Em revistas Jornais Televisão E o Marketing Multinível Na verdade Eles Esse dinheiro Vamos dizer Que iria Para esse tipo De propaganda Acaba sendo Direcionado As pessoas Que fazem parte Da rede Porque elas Realmente Elas levam No boca a boca Que é uma outra forma De divulgação E que se demonstra Até mais eficaz Do que uma Propaganda fria Perfeitamente As indicações Tem muito mais valor Então essa questão Que você falou Da ética É muito importante As pessoas São convidadas De uma forma Tão ilusória Para esse mercado Porque a pessoa Não teve ética Faltou estudo Quando eu convido Alguma pessoa Para participar Para conhecer Uma das empresas Que eu desenvolvo Eu repito Muitas e muitas Vezes A palavra trabalho Porque eu não estou Convidando para milagre É uma empresa Muito séria São empresas Muito sérias Que querem parceiros Inteligentes E focados As empresas Não querem vendedores Senão eles pegavam Esse valor Investiriam em marketing Ou em funcionários Não Eles querem pessoas Como elas Idôneas Corretas Que tenham credibilidade Para que falasse Não Essa pessoa É muito séria Eu vou ouvir O que ela quer me dizer E é um trabalho Também no produto Que eles têm No produto Porque ninguém vai divulgar Um produto Também Que não usa Que não é bom Então assim A pessoa tem que estudar muito Para apresentar Um plano de negócio Coerente Ouvi já uma pessoa Falando assim Você se cadastra Vende maquiagem Fica rico Eu fiquei pensando Ou sou eu Que não estou entendendo Ou a pessoa Está vendendo ilusões E isso é muito sério Eu não vendo ilusões Para ninguém As pessoas Que trabalham comigo Elas sabem O quanto tem que suar Aqui É tanto suor Ou talvez mais Do que num tradicional Só que o retorno financeiro Ele vem em menor tempo Então eu falo Ao invés de você investir 20 anos Trabalhando 5 horas 8 horas por dia Concentra isso Em 5 anos Você vai ter um retorno financeiro Certamente muito bom Se a empresa Que você escolher For correta E se você tiver Embasamento De muito conhecimento E muita ética E também acho que Identificação com a empresa Principalmente E isso como é que você consegue Perceber que a pessoa Se identifica com a empresa Bom Eu fui estudar As principais empresas Que estão presentes Hoje no mercado brasileiro Algumas delas Não são brasileiras Mas estudei as principais E fui saber Conhecer sobre esses produtos Comprei muitos produtos De várias empresas Testei Aprovei alguns Outros nem tanto E fui vendo realmente Quais são os líderes Quem está por trás Quem são os donos Dessas empresas Fui conhecer a história delas E a gente tem que empreender Com algo que a gente gosta Que a gente tenha prazer Que o nosso dia a dia Seja gostoso Eu falo Meu dia a dia Era o que eu precisava Para eu me tornar Uma pessoa feliz Então meu trabalho É dinâmico E eu falo Sobre produtos Que eu consumo Então As pessoas Vêm eu consumindo Esses produtos Então não é um esforço Eu não giro uma chave Vou falar agora Vou falar sobre produtos É no meu bate-papo Com os meus amigos Num happy hour No meu dia a dia Realmente Que eu estou consumindo Alguém vê Bruno O que é isso Bruno Onde você foi E é dessa forma Tão natural Que esse negócio Se desenvolve Então o produto Tem que fazer sentido Para você Então A princípio Quais são os critérios De repente Para se escolher Uma empresa Seria Primeiro Você gosta Desses produtos Você consome Segundo Quem é essa empresa Quem está por trás dela Qual a história Quem são essas pessoas Envolvidas Segundo Quanto tempo Ela está no mercado Porque a gente sabe Que 90% das empresas Quebram em menos de 10 anos Então É um risco maior A gente empreender Com empresas Muito recentes Não estou dizendo Que elas não Sejam seguras Mas é Mais Seria mais Interessante Você focar Numa empresa Que ela está Com uma maturidade Maior de mercado E depois Você vai observar As bonificações Os planos de ganhos Então isso não pode ser O primordial O foco principal Que muita gente Acaba fazendo De forma inversa Primeiro ver Quanto ela pode Ganhar com isso E não Fazer o caminho Correto O produto A empresa Histórico Que eu acho Que isso Faz mais sentido Que bom Bastante interessante Eu acho que é bom A gente colocar também Que a gente sabe Que por exemplo Há 30 anos atrás Por exemplo O que era valorizado Era aquela pessoa Que entrava no emprego E ficava Até 30 35 anos Trabalhando Se aposentava Naquela empresa E isso Era então O que se valorizava Muito O mundo mudou As tecnologias Vieram O comportamento Mesmo do ser humano Mudou Com todo Todo esse avanço Esse desenvolvimento E o que acontece O seguinte Diminuiu O número de empregos A automação Você vê As grandes empresas De automóveis Tinha milhares E milhares De pessoas Hoje é tudo Automatizado Então cadê Essas pessoas Como que elas vão viver Com esses empregos Que não existem mais Então elas precisam Buscar alternativas E se a pessoa Tem o espírito Empreendedor Ou seja Posso até dizer Que todos Têm É só desenvolver A gente sabe Que tem duas formas Ou ela vai ser Criativa Inovadora E empreender Em algo diferente Que muitas vezes Tem o risco Muito maior Como você falou A gente já tem dados Que em cinco anos Noventa por cento Das empresas Quebram Então o risco É muito grande Além do grande investimento E quebram Muitas vezes Por causa disso Porque investe muito Não tem um capital De giro E acaba É às vezes Parte por uma franquia Também Que na verdade Ainda não conhece Daquele produto E vai aprender E às vezes Não dá certo No caso Do marketing multinível Você recebe Um pacote pronto É uma opção Daquela pessoa Até mesmo Desempregada Ou aquela pessoa Que um dia Pode perder o emprego Tem que ter Uma segurança De fazer Um Como você falou Em pouco tempo Pé de meia Sem dúvida Então você pode ser Um empreendedor Já com toda Uma empresa Forte por trás Com produtos Com treinamentos Com desenvolvimento pessoal Como você falou Que eu acho Que é um forte Também Porque eles desenvolvem Você como pessoa Para você poder Ter a segurança De passar Os produtos Que eles têm E você vai aumentando E você vai aumentando Também essa rede De relacionamento As pessoas Que vão envolvendo Com você Que vão estar Sempre com você Vai se envolvendo Junto E sendo feliz E tendo bons resultados E eu queria ver Mais com você É o seguinte Nesses treinamentos Você deve ter muito E estudar sobre isso E saber também O porquê Que as pessoas Fracassam Por que a grande maioria Infelizmente Elas Fracassam Bom Luiz A gente vê muito As pessoas Buscando Formas paralelas De ganho De renda Gerar renda De forma paralela Porque realmente É uma atitude Que eu brinco Mas é verdade Suicida Você depender Só de um emprego Então se você quebra Se você é autônomo Você quebra um braço Se você não trabalha E você não ganha Se você é empregado Você depende Da economia Da estabilidade econômica Das tecnologias Se vão atingir A sua área de trabalho Ou não Então realmente É muito Arriscado A gente ter apenas Uma forma de renda É uma forma muito inteligente Você pensar De algo paralelo Então você não precisa Quando eu falo Para as pessoas Empreender com marketing Multinível Eu nunca convidei alguém Para largar o seu próprio emprego E ficar só No marketing multinível Porque no início Realmente é muito difícil Como qualquer outra profissão Então com o tempo Você pode até escolher isso Mas você precisa Sempre pensar Em algo paralelo A gente fala Que quando a gente Deixa os ovos Numa cesta só É um risco muito grande Então eu vejo As pessoas fracassarem Por vários fatores Primeiro Porque elas não escolheram A empresa certa Com os produtos certos Não tem a ver Não combina Não consome Então Não faz sentido Para ela Que é a identificação Com os produtos Exatamente Aí quando nós vemos Esses números de quebras Tão rápidas De empresas E as pessoas Quando elas vão investir Em uma franquia Por exemplo 200, 300, 500 mil reais Elas têm a tendência Do que? De investir seu tempo Em estudo Né? De se dedicar De se aprofundar No segmento De conhecer os concorrentes De se aprimorar No marketing multinível Eu vejo Poucas pessoas Tendo esse comprometimento Sabia? Poucas pessoas Realmente vão a fundo Nos estudos Conhecer tudo Sobre o mercado Sobre os concorrentes Sobre os produtos Então falta um pouco De compromisso Com o próprio planejamento Né? Com a sua própria estratégia Então a primeira etapa Né? De um desenvolvimento De uma rede Ou de um negócio De marketing multinível É conhecer Estudar o seu próprio negócio Né? Então você ter conhecimento Para você saber falar Mas principalmente Para você saber Onde você está Né? Segundo Eu vejo muitas pessoas Com dificuldade De lidar com rotina Né? Então com o dia a dia De estudo Montar um calendário Fixo De dedicação Às vezes as pessoas Também se dedicam um pouco Porque elas têm Sonhos pequenos E isso É tão presente É tão Frequente Eu conversar com as pessoas E elas Ah, mas eu ganho um pouco Tá bom Quer dizer Se você sonha pouco A sua atitude Também ela vai ser menor Né? Ela se limita Ela se limita Exatamente Ela não tem o esforço Que poderia ter Exatamente E consequente O resultado Então sonhe grande É, sonhe grande Para ter grandes atitudes Não vejo também As pessoas procurarem Desenvolver a própria liderança Porque dentro Do marketing multinível Você tem que ser Um grande exemplo Para você Trazer pessoas Que acreditem em você Né? Ninguém quer desenvolver Um negócio Com alguém que você Não admira Ou não acredita Né? Também acredito muito Que as pessoas Acabam patinando Nesse negócio Porque elas não acreditam No próprio conhecimento No próprio conhecimento E no próprio potencial Então autoestima baixa Ou um vitimismo Aquela pessoa que sempre Ah, mas é muito difícil Ah, mas só que Isso Só vê o problema Eu quando me deparo Com algum problema Eu falo assim Tá, essa é a situação Eu vou lidar com ela De que forma? Tem solução? Ótimo Vou atrás de uma solução Não tem solução? Ok Vou lidar com isso Mas eu não vou ficar Na preocupação E deixar de agir E as pessoas Focam, né? Às vezes muito mais Num problema Do que numa solução Isso é uma vida Então por isso Que eu acho tão rico O desenvolvimento pessoal Que tem por trás Do marketing multinível Porque certamente Se você não ganhar um real Com marketing multinível Porque você Não focou nisso Mas você focar Em desenvolvimento pessoal Você vai sair Uma pessoa muito melhor Do que entrou Isso Eu com a minha pouca experiência Tenho visto pessoas Que nunca leram um livro Lendo Nunca Tiveram foco Em melhorar Os seus relacionamentos Até com a esposa Dentro de casa Com os filhos Estão desenvolvendo Estão tendo relações Mais sadias Isso não tem preço Não tem preço Ver as pessoas Se desenvolverem E faz todo sentido Para mim Por isso que eu amo O que eu faço Bom, consequentemente As pessoas estão mais felizes Sim, sem dúvida Mais felizes E o ser humano É um ser que Ele precisa de viver Em sociedade Com as pessoas Então Nada melhor Do que estar junto Com amigos Fazendo as mesmas coisas Fazendo as mesmas ideias E ganhando junto Sim, é verdade Então Daqui a pouco Nós vamos voltar Terminamos já O segundo bloco E falar um pouquinho mais Mas eu queria falar Mais agora Sobre Como foi Por exemplo 2016 2017 Qual é a evolução Né Desse marketing de rede Então até daqui a pouco Seja você também Um associado Do Sindicato dos Metalúrgicos De Jaú e a região E você vai poder Desfrutar de vários serviços Oferecidos gratuitamente Para todos os associados Serviços como Dentista Advogado Cabeleireiro Masculino e feminino Manicure E ainda cursos profissionalizantes De solda Informática Entre outros E mais O Sindicato dos Metalúrgicos Tem ainda Uma bela chácara Para os eventos De seus associados E apartamento Na Praia Grande No litoral paulista Associe-se você também Sindicato dos Metalúrgicos De Jaú e a região Ainda conta com Subsédia em Brotas E Barra Bonita Sindicato dos Metalúrgicos Rua Amaral Gurgel 140 no centro Telefone 3622 1318 Brás Madeira É a solução Para você efetuar O madeiramento De sua obra Com madeira De primeira qualidade E os melhores preços De todo o oeste paulista Brás Madeira Onde você encontra Madeiras em geral Portas Portões Batentes Assoalho Tacos Ferro Lasca Porteira Cocho O que você precisar Em madeira Brás Madeira Tem pelo melhor preço Antes de qualquer compra Ligue para Brás Madeira E solicite um orçamento Sem compromisso Compare o preço E qualidade Na certeza De que irá fazer Um ótimo negócio Rua 15 de novembro Em dois córregos Com entrega garantida Em sua obra No menor espaço De tempo Ligue já DDD 14-3652-1282 Ou 3652-2434 Brás Madeiras A empresa Jofran Consolidada Há mais de 25 anos No mercado brasileiro Além de ser Distribuidor Das embalagens Plásticas E sacos Para lixo Fabricadas Pela Kid Lixo Também é Distribuidora Autorizada Indeba Linhas de Limpezas E conservação Cozinha industrial Hospitalares Lavanderia E higiene pessoal Contamos sempre Com uma grande E diversificada Variedade de soluções Em higienização E limpeza Acesse www.jofranjaú.com.br Jofran Sempre um passo A frente Campos Prado Projetos e Construções Oferece para você Os melhores projetos E construções Em toda a Jauí Região A Campos Prado Cuida de toda a etapa Da sua obra Garantindo qualidade E reduzindo custos Na execução E você ainda A acompanha Passo a passo Através de uma Tecnologia moderna Evitando gastos Desnecessários E atrasos Na sua obra Conheça a qualidade Do trabalho Desenvolvido Pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura Em Jaú Rua Edgar Ferraz 259 No centro Telefone 3602 3050 Olá Estamos voltando Nosso programa Hashtag Projetos Hoje falando Sobre marketing De relacionamento Que é uma forma Inteligente De empreender Com a Bruna Araújo Bruna A gente Estava falando E a gente Precisa saber Também Justamente Dessa evolução Como foi 2016 2017 Qual é As expectativas Para esse ano Dentro do marketing De rede Bom Luiz Entre 2016 E 2017 O nosso setor Seguiu mais ou menos A instabilidade Econômica Que a gente Estava vivendo Então assim O setor Da indústria Ela teve um recuo De 5.9% É um recuo Muito grande Nós seguimos Nós tivemos Um recuo Em torno De 2.7% Então realmente Nós tivemos Um número Importante De recuo De pessoas Que eram 4 milhões De brasileiros 4 milhões E 700 mil Empreendedores No Brasil Hoje nós estamos Com 4.100 Por volta Mais ou menos Disso 4 milhões E 100 pessoas Então nós tivemos Um recuo Muito menor Do que o Do setor Industrial Mas 2017 Foi Finalizou Com um otimismo Muito grande Para 2018 Nós geramos O ano passado Em torno De quase 21 bilhões De reais Então 8% Do PIB Brasileiro Nós somos Responsáveis Nosso setor É responsável Então 2018 Nós temos Uma visão Muito positiva Uma expectativa Muito positiva Do mercado Com Uma taxa De emprego De desemprego De 13% Que nós tivemos Em junho As pessoas Estão olhando Para o empreendedorismo De uma forma Mais séria Elas estão Mais Com uma intenção Maior De empreender Então Essas pessoas Que estão Empreendendo Elas têm 40% Da renda Dessa família Vem do empreendedorismo Paralelo A renda principal Da família Então Um número Importante Eu acho que a gente Pode olhar Com bons olhos Para o 2018 É Que bom Eu acho que É uma grande Saída Para muita gente Ter esse desenvolvimento Realmente Porque Além de tudo Desse conhecimento Desse estudo Que você adquire Dentro do marketing De relacionamento A gente sabe também Que muitos Que entram Adquirem também Vamos dizer Conhecimento Para o seu próprio negócio Eu ouço muito isso Eu vejo muitas pessoas Falarem Olha só Esse treinamento Eu vou aplicar Na minha empresa Tanto pessoas autônomas Que eu vi Tendo atitudes Muito Inteligentes Mesmo De usar técnicas Para o dia a dia Deles Com desenvolvimento De equipe Com foco Em Automatizar O trabalho Também Bonificar Seus próprios Clientes Em ter Encontros E dinâmicas Com seus funcionários Ou trabalhar Com meritocracia São técnicas Do marketing multinível Levando para o tradicional Vejo muitas pessoas Fazendo negócios Os seus tradicionais Com pessoas Que elas estão Relacionando agora Com esse trabalho Paralelo Então ao invés De eu consumir Um produto De alguém Que não faz Marketing multinível Eu vou consumir Produtos das pessoas Que são da minha equipe Então um fomenta o outro É muito interessante Essa forma De você usar E aplicar Conhecimento De uma área Em outra Mas você não precisa Ter muito conhecimento De empreendedorismo Para empreender Porque não importa Se você é um médico Se você é um pedreiro Se você é um professor Se você é uma secretária Não importa De onde você veio O seu currículo Daqui para trás Não importa Aqui a gente não pede Currículo de ninguém O que a gente precisa E procura São pessoas Que querem melhorar Se lapidar Isso é fundamental Isso eu falo assim Se eu vejo uma pessoa Que não tem aquela Aquilitina Aquela vontade De sair da zona De conforto Realmente essa pessoa Não tem o perfil Então procure outras Formas de empreender Mas marketing multinível Eu acredito Que não seja para ela Agora uma pessoa Que quer algo mais Não só para si Mas quanto para a família E não só financeiramente Mas eu digo De um crescimento maior Social Saúde Mesmo mental Física Eu acho que Vai encontrar Muitas ferramentas Para que isso aconteça Bruna Eu tenho certeza Que tem muita gente Que está assistindo Que está se identificando Com essa situação Com essa possibilidade E aí essas pessoas Às vezes estão Sem saber Muitas vezes Como procurar E também no sentido De que empresa Como que ela vai Se identificar Quais os critérios Que a pessoa Precisa adotar Para falar É essa É esse marco verde Que eu vou tocar É com essa empresa Que eu vou desenvolver Bom Luiz Além dos três Dos três fatores Que a gente já comentou aqui Dos produtos Da história da empresa E quanto tempo Da maturidade Dessa empresa É muito importante Identificar o seu próprio perfil Então eu criei Desenvolvi uma técnica Para nós avaliarmos Em conjunto A pessoa se perceber Quais são As minhas facilidades O que eu gosto O que eu consumo Como que eu me Coloco com as pessoas Como eu me comunico Então existe toda Uma avaliação De um perfil Para que ela tenha Diminuir os riscos E que ela diminua Na verdade Assim A frustração De entrar numa empresa E falar assim Ah isso não é para mim Então O que ela gosta O que ela consome Desde o que ela lê Do que ela se interessa De como ela se relaciona Com os seus familiares Com o seu meio Onde ela vive Tudo isso São informações preciosas Para que ela se conheça E consiga identificar a empresa Então se a pessoa quiser Tiver em dúvida Eu fui atrás Como eu já coloquei aqui Atrás de várias empresas Das principais Que estão no mercado brasileiro Se alguém quiser Entrar em contato comigo Eu posso orientar E vou ter o maior prazer Sim Entendi Então realmente Se for pensar É como qualquer negócio Eu vou ser engenheiro Porque eu gosto De matemática Porque eu gosto De construção Sim Então quem vai procurar Um marketing de rede Vai também procurar Uma empresa Que se identifique Então né Sem dúvida Como você falou Tem muito sobre Hoje um dos mercados Que está desenvolvendo muito É sobre A estética Vida saudável Alimentação Saudável Longevidade É uma área Que está crescendo muito Também Viagens Nós temos agora Entretenimento As pessoas Acabam tendo mais tempo Para poder viajar Viajar também É E isso é o sonho O maior sonho do brasileiro Foi feita uma pesquisa O maior sonho do brasileiro É viajar Depois a casa própria Eu fiquei chocada Com esse resultado Mas é verdade Então o primeiro grande sonho Do brasileiro É viajar E na verdade É ter momentos Então eu falo assim Que entre Na nossa história As melhores partes Da nossa história Estão escritas Dentro do passaporte Então Você está com as pessoas Que você ama Com seus familiares Com seus amigos Então Existem algumas empresas Eu conheço uma Muito grande Americana Que veio para o Brasil E que foca mesmo Em viagens E é um dos segmentos Que mais cresce São 7 trilhões De dólares Que o turismo Gira Então é O maior segmento Então existe segmento Para isso Para produtos De consumo diário Com alta tecnologia Existem produtos Para casa Para saúde Alimentos naturais Muita gente Hoje Fala sobre qualidade de vida Não é moda mais É um conceito Que ficou Que veio Então nós falamos Sobre orgânicos Nós falamos Sobre veganismo Nós falamos Sobre rejuvenescimento Então nós falamos Sobre saúde E isso é uma tendência Nós vamos hoje Nossa geração Vai viver Até os 120 anos Então o que nós vamos Fazer com isso Como que nós vamos viver Então nós temos Que ter saúde E isso é uma tendência Muito grande Dentro das empresas De marketing multinível Que bom É bastante interessante Realmente Nós vivemos mais Como você falou 120 anos A gente precisa realmente Viver de forma saudável Isso E para isso Nós precisamos Conhecer as coisas boas Da vida Estamos preparados É verdade Tanto na alimentação Como na parte Nos hábitos Nos hábitos Do dia a dia Na preparação física Na cabeça boa Principalmente A gente é resultado Da nossa mente Então a gente tem Que trabalhar muito E esses Você falou bastante Dos treinamentos O foco é muito na mente A gente fala muito Sobre o inconsciente A gente fala muito Do poder que nós temos Dentro de nós Então acreditar em você mesmo É fundamental Para você ter uma vida equilibrada Tanto numa própria De uma cura De uma doença Quanto numa cura De um relacionamento Como você ir atrás De um sucesso financeiro Se você não estiver Bem com você mesmo E você não acreditar Nessa potência Que você é Nada acontece Então quanto mais Coisas boas Você trabalha dentro De você Mais oportunidades boas Você identifica No mundo E quando a gente Fala muito Em acreditar Em se desenvolver Se você quer Alguma coisa Que você nunca Alcançou Faça algo Que você nunca fez Né? E só que essa crença Precisa ser verdadeira E aí no Market Multinível A gente tem Muito treinamento Para isso É verdade Isso que você falou É bastante interessante Né? Precisamos fazer Se a gente quer Um algo diferente Precisamos fazer Um algo diferente Hoje No presente Para o futuro Poder ser diferente Do que é hoje Exatamente Porque hoje É resultado do passado Sim, sim E é bastante interessante Isso Porque todo esse conhecimento De leituras E de treinamentos Essas empresas Elas fornecem Vamos dizer De uma forma Bastante contínua Né? Vocês estão Assim Qual é o período Mais ou menos Que vocês tem Esses contatos A um nível Eu sei que aqui No Jaú Provavelmente Vocês têm reuniões Praticamente semanais Talvez É Nós temos assim Eu faço com o meu time Reuniões semanais Duas vezes por semana Para quem quer Ter um desenvolvimento Mais agressivo Né? Com uma velocidade maior E atingir resultados Mais rápidos Então eu tenho Algumas pessoas no time Que estão muito mais focadas Então a gente tem Alguns encontros Nada é obrigatório Aqui Isso é muito importante Não existe uma regra Que você tem que seguir Uma cartilha Existem orientações Você segue Se quiser Né? Então eu sempre proponho Estudos mais aprofundados Então o meu time Tem tido resultados maiores Em relação ao que Eles estavam pensando Que iam atingir Então isso é ótimo Porque eles estão Focados nisso Mas uma vez por semana Existem sempre reuniões Com o corporativo Ou com alguém Da empresa Que já atingiu Alguns níveis mais altos E o resto Tudo é online Né? Nós temos também Depende da empresa Né? A frequência Do presencial Mas é praticamente Tudo online Né? Então Luiz Você trabalha Eu e o meu Meu filho Falei assim Você não sai do WhatsApp Eu falei Estou trabalhando Eu trabalho pelo WhatsApp Né? Então eu dou Eu faço vídeos Pelo WhatsApp Eu dou acompanhamento Para novos clientes Eu dou acompanhamento Para as novas pessoas No meu time Eu recebo informações Eu recebo informações Da empresa Tudo pelo WhatsApp Então é tudo muito online Eu faço apresentações Via Skype Via WhatsApp também Então a tecnologia Está aqui Né? É muito fácil Um fácil acesso E os treinamentos São online Então eu posso baixar Tudo no meu smartphone Posso assistir Enquanto eu ouvi Enquanto eu estou guiando Então assim Não dá para ter desculpa Em relação a tempo Eu falo assim Tempo não é desculpa Para não empreender Né? Você sempre se adapta Tem um amigo Que ele era professor De manhã e à tarde Em colégio E à noite Em uma universidade E ele tinha a hora do almoço Só Apenas Ele almoçava cada dia Com uma pessoa diferente Então não Não precisa falar Que assim Não dá para ter essa desculpa Isso é uma desculpa Interna Né? É uma objeção Que você está criando Para você mesmo Existem muitas formas De você desenvolver O seu negócio Com inteligência Perfeito Eu falo muito também Que tempo É uma questão De prioridade Tem muita gente Que fala assim Eu não tenho tempo Para ler um livro Mas fica vendo novela Por exemplo Exatamente Então na verdade Ela está dando prioridade Para a novela Do que para a leitura Não é que ela não tem tempo Ela está dando Outras prioridades Exatamente E se a pessoa Tiver vontade Motivação Que eu tenho certeza Que nesses treinamentos Que você tem Além de todo o conhecimento Que adquire Vocês se mantêm motivados Sempre buscando algo a mais Sempre buscando sucesso Atingindo metas Melhorando as metas Quem tem mais energia Conquista muito mais Um exemplo bem simples Que eu falo Se você for discutir Com seu filho Seu filho quiser alguma coisa Ele bota aquela energia Ele grita Ele pula Ele faz e acontece Quem ganha Na conversa Seu filho Você faz tudo o que você quer Por quê? A criança sabe já A técnica Exatamente Porque ela tem mais energia Então estar motivado Para a vida É fundamental Porque você vai Dar de frente Com os seus problemas E vai ganhar Essa batalha Entre as suas Crenças limitadoras E a sua força de vontade E tudo isso Da forma que você falou A gente percebe Que a empresa Ela fornece Várias ferramentas Ou seja Formas Vídeos Como você falou Não é Fazer Ah mas eu nunca fiz um vídeo Mas vocês Aprendem a fazer esse vídeo Vocês tem Um autodesenvolvimento Que acaba Fluindo naturalmente É só usar O que a própria empresa Já fornece Para vocês Não precisa inventar A roda Então não está lá Duplica as informações Você receber uma informação Você só vai duplicar Tem gente até Luiz Que mesmo Tímido E desenvolveu E se preparou E tem uma autoestima melhor Ela não quer Fazer um vídeo Ela não quer Estar nos palcos Ok Não existe uma regra aqui Então Você tem acesso Às informações Sempre Full time 24 horas no ar É tudo na internet E você vai duplicar Essas informações Vai no seu limite Nas suas afinidades No que você quer Dentro dos seus objetivos Focar Foca em você E faz a coisa Não você Que bom Foi muito bom Nós já passou Uma hora aqui Nós precisamos terminar Mas eu quero agradecer Bastante Todas essas informações Porque a gente percebe Que muita gente Ainda Não sabe o que é Ou às vezes Acha que sabe Sabe de forma errada Então hoje você esclareceu Bastante sobre esse assunto Então muito obrigado Eu que agradeço Obrigada pela oportunidade E me deixo super à disposição Para quem quiser Conhecer sobre algumas empresas Ou tirar dúvidas Ou me ajudar E me orientar Em alguns conselhos Sobre o marketing multinível Eu estou sempre querendo aprender E aqui a gente No marketing multinível A gente fala isso Se torna ensinável Que você vai longe Eu quero ir longe Quero ir com vocês Que bom Então até um próximo programa Hashtag projetos E aí 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 E aí